Agora vamos falar sobre um assunto que preocupa, doença sexualmente transmissível. Você sabia que existe diferença entre ser o portador do vírus HIV e ter AIDS? Vinícius Boer vai explicar tudo pra gente agora. Nas ruas de Campinas, muita gente não sabe a diferença entre HIV e AIDS. Eu não sei qual que é a diferença, eu acho que os dois são iguais. Mas deve ter alguma diferença entre o HIV e a AIDS. Mas pra mim é tudo AIDS. A gente sabe que é uma doença sexualmente transmissível, mas realmente saber o que diferencia um ao outro, não. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. A médica infectologista explica, nem todo mundo que tem o vírus HIV tem AIDS. Uma pessoa vivendo com HIV é aquela pessoa que adquiriu o vírus, então se infectou, está com ele presente no organismo, mas é totalmente assintomática. Tanto do ponto de vista clínico, ela não tem sintoma nenhum, não tem nenhum sintoma relacionado ao vírus, não tem alteração de imunidade. Uma pessoa saudável e assintomática, mas que está com o vírus ali presente na sua circulação. E a pessoa com AIDS é aquela pessoa que adquiriu o vírus e em algum momento esse vírus já está trazendo alguma manifestação. Ou do próprio vírus, causando uma série de sintomas inflamatórios, são desde febre, perda de peso, emagrecimento. Gradativamente ela vai tendo uma perda da imunidade e vai chegar a ter algumas infecções, que a gente chama de infecções oportunistas, ou algumas doenças que estão relacionadas com essa imunidade baixa e com a presença do vírus. Aí aqueles pacientes que a gente diz que esse já tem a doença manifesta, ou seja, já tem a AIDS. Campinas registrou cerca de 8 mil casos de AIDS nos últimos 35 anos. Outro dado oficial é que 2.500 notificações de HIV foram registradas na cidade desde 2000. Quanto mais rápido for o diagnóstico, menores serão os problemas de saúde enfrentados pelos pacientes. Mas essa pessoa diagnosticando rapidamente, ela pode já se beneficiar de um acompanhamento de um tratamento que é o mesmo, com as mesmas drogas que a pessoa que já tem AIDS, mas ela vai mais rapidamente indetectar esse vírus, ela ao mesmo tempo vai se beneficiar de não ter essa queda de imunidade, não vir a ser uma pessoa com AIDS no futuro, poder só permanecer anos e anos como uma portadora do vírus, e também ser uma pessoa que o fato de estar tratando, ela não vai causar uma transmissão, porque o vírus indetectável vai diminuir muito em alguns estudos, até talvez eles referem que possa zerar a possibilidade de transmissão. Então, quanto mais precoce o diagnóstico de HIV, ela vai se beneficiar, ela podendo se tratar e a gente também tratando essa pessoa a interromper o ciclo de transmissão do vírus e ela não vir a chegar a ser um caso de AIDS no futuro. Bom, como falamos, quanto mais cedo é feito o diagnóstico, mais fácil fica para tratar, né? Hoje existem vários testes para descobrir a doença. O repórter Vinícius Boer está em uma ONG aqui em Campinas que presta esse serviço gratuito. Boa noite, Vinícius. Como funciona o teste para HIV e AIDS aí? Vamos ver. Boa noite, Marielle. Boa noite a todos. Olha, para fazer esse teste, basta procurar qualquer posto de saúde ou centro de referência das 8 da manhã até às 17 horas, ou vir até a ONG Terra das Andorinhas, que fica aqui na Vila Bimoso. O endereço aparece aí na sua tela. Das 9 da manhã às 18. E é bom a gente reforçar que esse teste não vai agulha, né? Então é um teste muito fácil e rápido para fazer. Vamos conversar com a Lia, que é a coordenadora dessa ONG. Enquanto isso, você aí de casa vai acompanhar o quão fácil é esse teste, né? Boa noite, Lia. Quais são os passo a passo? Boa noite, Vinícius. Para fazer o teste é muito simples. A pessoa só precisa ter o cuidado de não ter se alimentado, nem tomado nenhuma substância, refrigerante, qualquer tipo de bebida, 30 minutos antes de fazer o teste. É uma hastezinha que a pessoa vai pressionar duas vezes na boca, na parte de cima e debaixo dos dentes. Essa haste é colocada num recipientezinho, onde a gente mistura posterior uma substância química num coletorzinho e de 15 a 20 minutinhos, no máximo, o resultado já está saindo. E no caso do resultado ser positivo, qual que é o encaminhamento da ONG? Então, nos casos que são reagentes, que é o que as pessoas entendem popularmente como positivo, essas pessoas são encaminhadas para o centro de referência em Campinas e aí o projeto Viva Melhor junto com o centro de referência vai dar procedimento no teste confirmatório, nos exames confirmatórios e se precisa, o encaminhamento para tratamento. No caso de adolescentes, menores de idade, como que eles podem fazer esse teste? O teste, a partir de 15 anos, a pessoa pode vir fazer o teste sozinho, não precisa estar acompanhado de um responsável. As pessoas abaixo de 15 anos, a gente aconselha que só faça o teste àqueles que já estão tendo algum relacionamento sexual, que tem a necessidade realmente de fazer, mas eles podem vir, os que tiverem necessidade, mas precisa vir acompanhado de um responsável. Muito obrigado pela entrevista, Lia. E lembrando você de casa, que a ONG também faz agendamento pelo telefone 3383-0941. Voltamos aos estúdios. Obrigada pelas informações, Vinícius Boer. Obrigada. Obrigada. Obrigada.